Toque seu moço Que o seu berrande tem Meu coração fica todo emocionado Só em lembrar que papai tocou também E este som que a boiada obedece Não lhe parece, mas obedeço também Porque papai, quando em casa ia chegando Repicava o seu berrande também Porque papai, quando em casa ia chegando Repicava o seu berrande também Música E o berrande está guardado como alguém Alguém que fica emocionado e depois chora Vendo a boiada, boiadeiro e falta alguém Boiada passa e os gritos dos boiadeiros Se ecoam junto ao berrante também Só a poeira levantada com vento Dali a pouco já não vemos mais ninguém Só a poeira levantada com vento Dali a pouco já não vemos mais ninguém Música Ficaram rastros e o chão todo marcado Igual ao chão eu me comparo também Porque papai Porque papai sem saber deixou saudades Num coração que está marcado também Toque seu moço, repique mais uma vez Este é o pedido que eu imploro por favor Música O mesmo som que acalma a boiada O Senhor vai acalmar a minha dor O mesmo som que acalma a boiada O Senhor vai acalmar a minha dor O Senhor vai acalmar a minha dor Música É o programa Sertã em Festa Online Todos os sábados a partir das 10 horas da manhã Você vai curtir a nossa live ao vivo Aqui no canal do Sertã em Festa Online Eu quero aproveitar e quero mandar um grande abraço Para o pessoal lá de Governador Valadares Alípio Rosa Alô Alípio Abração para você e todos os demais amigos aí De Governador Valadares Nós vamos mandar um abraço bem especial Para o pessoal lá de Jussara Goiás A minha amiga Maria Baiana É Maria Baiana Só o nome já quer dizer que você gosta de moda sertaneja Vai uma moda boa demais para vocês com ele Sebastião Reis